Pessoal, vamos lavar o telhado aqui para fazer a captação da água da chuva para a cisterna ali, né? Que a gente tem a cisterna, comprou a cisterna, mas a gente tem que lavar o telhado aqui para fazer a captação da água da chuva aqui, ó. Então eu estou lavando aqui com a... usando a Vap Steel, tá? R-E-109. Ela joga água em leque, ó. Ela joga rodando, tá? Então vamos lavar o telhado aqui, pessoal, que... olha como é que está aqui, ó. Está azul. Ó, está muito... está muito... ó, muito lodo. E esse lodo vai tudo lá para a minha água, então tem que lavar, fazer uma preparação e... E a gente vai estar impermeabilizando o telhado, tá? E vamos deixar bem... bem ajeitado mesmo, bem preparado, de impermeabilizar outra coisa. Essa impermeabilização que a gente vai fazer vai tirar até um pouco do calor, da quentura, que está muito quente o tempo, né? Vai tirar um pouco. Então, isso aí. Chega de conversa. Vamos lavar o telhado. Ó, é bom você ficar assim, ó, no telhado, ó. Dejeitar aqui o pracinho, tá? É, ó. Ficar aqui, ó. Aí, deixa o bico do... o bico do lavador aqui, ó, e joga água. Uns 10 centímetros longe do telhado. Deixa muito aqui não, senão não vai lavar. Deixa uns 10, ó. Aqui vai aqui, ó. Ó. Espera. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Ó. Ó lá. Lava assim, não, ó. Aqui você não consegue lavar direito. Então, vai aqui, ó. Vem na vara. Ó. Ó, tem que lavar pra ficar igual tá ali, ó. Bem limpinho. Tá show de bola. Esse telhado já tem... Mostra aqui pra mim. Aqui, animinho. Mostra aqui, animinho. Mostra em mim. Esse telhado aqui já tem 20 anos. Nunca foi lavado. Então, a gente vai lavar e vamos passar um impermeabilizante nele, já pra não ter que ficar lavando. Ó, imagina, cada uma vez por ano você tem que lavar o telhado. Então, nós vamos lavar bem lavadinho e vamos aplicar um impermeabilizante nele pra nós não ter que ficar lavando. O impermeabilizante, ele vai... Não vai deixar grudar essa sujeira, não vai deixar passar caloria e ainda não vai deixar passar a umidade do seu eternite. Beleza? Então, vamos trabalhar. Ó. Batei o... Batei o leque aqui, ó. Ó, 10 em tiro. Ó. Vem, ó. Vamos embora, ó. 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 Batei o leque assim, 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 ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL